Olá, galerinha! Vem conferir comigo o resumo do fragmento do episódio 197 de Cante de Eclair e Flores de Sangue, que estará imperdível. Mas antes, não esquece, por favor, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Barã e Dilan, eles tomam a refeição juntos e o amor deles aumenta cada vez mais. E eles se declaram um para o outro e Dilan diz, eu te amo muito, Barã. E Barã pega na sua mão e dá um beijo e fala, eu também te amo muito. Barã e Dilan, incansavelmente, eles procuram pela mãe dela e Dilan bate na casa de alguém que conheceu a sua mãe e ela pergunta, eu gostaria de saber informações sobre eras e o mas. Barã e Dilan vão passar a noite juntinhos num acampamento, só os dois. E Dilan fala para Barã, você fez de novo. E Barã pergunta para ela o que é que ele fez e ela falou, para me acalmar. Você é o meu abrigo, Barã. E com certeza, galerinha, me diz aqui se vocês acham que rolou o primeiro beijo do nosso casal nesse acampamento onde nada nem ninguém pôde atrapalhá-los e só a lua de testemunha. E Barã fala para Dilan, eles vão trazer o seu tio para nós. E as palavras do tio Amédico, com seus ótimos conselhos, diz, o mal é uma escolha. Às vezes, algumas pessoas, eles constroem suas vidas com base na infelicidade dos outros. Chegará o dia em que será responsabilizado por todos os corações que foram partidos. Seren que está grávida, ela começa a passar muito mal e Hanif fica muito desesperada, gritando por ajuda, espero que ela não perca os bebês. E Guk que criou muita coragem, ela fala gritando para todos, eu vou me casar com Firat. E ele fica muito surpreso com a reação dela. E essa mulher entrega algo para Dilan, possivelmente da mãe dela, surpreendendo ela, dizendo, Eu trouxe isso para você, e Dilan fica muito surpresa, porém ela parece um pouco desapontada, ela fala, para Barã. Vale a pena trilhar esse caminho, se a vida de uma pessoa será triste? Galerinha, agora me diz aqui, você acha que rolou o primeiro beijo de Barã e Dilan? Tudo bem que não vai mostrar, mas nós saberemos se rolou o primeiro beijo ou não. Me diz aqui nos comentários. Ah, e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreva aqui no meu canal do YouTube para receber o resumo da sua série favorita.